Gente, é o seguinte, obrigado por essa gentileza. O Bob está chegando, vamos passar informações aí de primeira. Mas só uma curiosidade que eu tenho, ainda mais que eu tenho o privilégio de estar com vocês, para mim é uma surpresa também estar com os dois aqui. A gente tem o privilégio aqui, a honra de acompanhar a família Feltrin, há mais de 30 anos assim diretamente. E aí a gente começa, vem na cabeça assim momentos importantes do grupo Feltrin, da família, a questão da Feltrin Veículos, a imobiliária, Feltrin da Londres. Vocês aí, de repente, o Fabiano vai de presidente das revendas, dos vendedores, para o Brasil inteiro, uma repercussão assim fantástica. E aí vem mega empreendimentos, crescimento. Mas aí o seguinte, eu nunca vi vocês e Jean, que já que eu tenho contato mais diante com o Fabiano, uma empolgação tão grande com a chegada do Bob's e o Hard Rock Café. Mas agora vamos falar de Bob's. É impressão minha ou de repente o Bob's envolveu vocês de uma forma diferente de tudo que vocês nesses 30 anos vêm fazendo? Ah, é verdade. Eu acho que é o momento mais importante da nossa história. Nós crescemos realmente, a gente empreendeu bastante, muito trabalho. As pessoas não têm ideia, Rogério, de que nós trabalhamos nos últimos anos e meses. Porque isso tudo demandou um grande planejamento, uma decisão de família, de empreender e de dar sustentação para tudo isso. E eu gostaria até que o Jean comentasse o que é que dá mais prazer agora, depois de ter todo esse investimento, de todo esse planejamento. Eu queria que ele comentasse o que ele me disse ontem do que é mais bonito nisso, de ver o que, Jean? O que que me deixou o Bob's? Me deixou mais jovem. Parece que eu estou iniciando a atividade hoje. Com muita vontade, muita certeza do que nós estamos fazendo. E esse fim de semana nós tivemos o Crack é Você. Onde todos os nossos funcionários, colaboradores, estivemos num hotel, reunidos com o pessoal do Rio, fazendo treinamento pra eles. E aí eu vi cada um dando o seu depoimento. Foi momento, Rogério, de nós chorarmos juntos. Nós ficamos na vida, assim, de cada um que estava lá. E eles falando o que eles estavam vendo no nosso grupo. Nesse momento nos deixou, assim, até preocupados, porque é responsabilidade que estamos adquirindo agora com esse pessoal. Mas muito faceiro de ver o que está acontecendo na vida de cada pessoa. O primeiro emprego dele, ele dizendo que em casa ele está almoçando com o pai, com a mãe, faltando comida muitas vezes. E nós tivemos essa possibilidade de ajudá-los. Ah, foi emocionante. Choro cada meia hora com o pessoal, né? Muito legal. Mas aí, senhor, só um detalhezinho, até pro ouvinte tomar conhecimento de vocês, dar uma ampliada. Hoje o Bobs tem mais de mil pontos de venda. 1.184 pontos de venda no Brasil. É a maior rede de fast food no Brasil em pontos de venda. Tá, mas aí vem um detalhe. Segunda informação que a gente teve, o pessoal do Bobs, que comanda todos esses mais de mil, eles ficaram impressionados com o nosso Bobs aqui, que vai se instalar em Castilhas do Sul. Por quê? Porque é o seguinte, Rogério, quando a gente tomou essa decisão, a gente se preocupou em fazer o melhor. Nós queríamos ter as lojas mais modernas, as lojas, inclusive, com os melhores equipamentos, mas com as melhores pessoas. E a gente escolheu as pessoas que a gente amava pra tocar esse negócio junto com a gente. A Nani assumiu esse compromisso, né? Ela é advogada e foi direto pra empresária de fast food, deixando a família, deixando a filha, né? Ela treinou em Cachoeira do Sul, em Curitiba, no Rio de Janeiro, em São Paulo. Foram muitos meses fora de casa. Voltava pra dar um oi e já retornava de novo. E a nossa equipe está treinando já fazem quatro meses. Nenhum grupo empresarial que assumiu essas redes de fast food fez esse nível de treinamento que nós fizemos. A conclusão que nós chegamos neste final de semana é que o Bobs nos confessou que nós temos a melhor equipe e a mais preparada da história desses 65 anos de Bobs, porque eles respondiam tudo nesse treinamento que o Jean comentou do Crack é Você. A equipe estava pronta, preparada, mas foi muito bom também pro momento de integração, como o Jean colocou. Então, nós temos hoje uma equipe preparada, motivada, treinada, com um plano de carreira consistente, o que é muito diferente da concorrência que, quando o estagiário geralmente fica bom, né? Ele sai, né? Por questões de custos. Nós não temos isso. Nós vamos manter uma característica também do Grupo Feltrin, né? Também aliadas ao comportamento e à tecnologia do Bobs, mas um cenário próprio nosso. Então, as lojas do Grupo Feltrin, com certeza, elas são diferentes. Nós trouxemos, então, Rogério, a melhor marca desse segmento pra nossa região, da Serra Gaúcha. Isso é um presente pra Serra Gaúcha. O Bobs tem 65 anos de história, é a pioneira no país, é a primeira rede de fast food do país. Tem 1.184 pontos de venda, como eu falei, a única presente em todos os estados brasileiros. E o que tem de mais moderno no mundo, o Grupo Feltrin trouxe. Hoje, nós temos aproximadamente 20% da rede Bobs nesse novo layout que nós trouxemos. Então, nem todas as lojas Bobs têm essa tecnologia que nós temos. E a concorrência não trouxe pro Brasil ainda aquilo que nós estamos trazendo. Seja de equipamentos, seja de autoatendimento. Nós temos diferenciais como o açaí, o autosserviço de molhos, tortos digitais de atendimento, o autosserviço de refrigerantes. Você compra o refrigerante, você se serve, e você tem mais meia hora pra se servir de novo, sem pagar mais por isso. Produtos que a gente chama no capricho, onde você pode escolher mais produtos agregados, sem pagar mais por isso e colocar no seu lanche. O famoso e incomparável milkshake do Bobs, né, Rogério? A batata canoa, que é um diferencial nosso também. A pista sundae nos shakes, que também a concorrência não tem. Enfim, o layout moderno e inovador atendendo uma nova geração de consumo. O nosso atendimento, por exemplo, Rogério, ninguém fica gritando o nome, não precisa esperar na fila, nós temos uma senha digital que vai te chamar pelo número. É completamente diferente da concorrência. Nossos produtos são diferentes. Nós temos, por exemplo, o artesanal, que é um modelo que a concorrência não tem. O que é artesanal? O pão é assado na hora. É como você comer esses famosos hambúrgueres gourmets que custam caro por aí, né? Nós temos isso com alta tecnologia, feito na hora, num sabor inconfundível que a concorrência não tem. Então, o Bobs realmente é um presente para a Serra Gaúcha. E nós estamos iniciando essa operação com duas unidades em Caxias do Sul, que é uma loja e um quiosque, que é isso que nós íamos anunciar oficialmente aqui hoje. Dá para divulgar? Já dá para divulgar. Amanhã nós abrimos o quiosque, Rogério, que é onde fica, em frente ao Carrefour, os sorvetes, inclusive, da concorrência. Por que nós abrirmos o quiosque e nós só vamos abrir a loja no outro dia? Que é para que as pessoas comparem. Comparem o nosso produto, vejam o tamanho do nosso quiosque. Nós temos aqueles monitores todos digitais, que são telas, monitoras digitais. Se tu olhar da concorrência, são fotinhos. Você vai ver que as nossas máquinas são completamente diferentes. As nossas máquinas são realmente com muito mais tecnologia. Nós não temos que ficar misturando no olhômetro a mistura. Tudo é a máquina que faz, com alta tecnologia. Nós temos realmente, assim, uma pista sundae que você pode se servir e escolher o que você quer colocar no sorvete, que a concorrência não tem. E nós temos uma grande novidade, que é fantástico, que é o açaí. Só o Bob's tem o açaí. Um açaí maravilhoso. Então, por isso que nós estamos inaugurando, primeiramente, o quiosque, para aí, no outro dia, nós inaugurarmos a loja, então, na Praça de Alimentação. Que, aliás, é a maior loja, Bob's, de shopping centers do país. A mais moderna. E vai ser dita isso aqui pelo presidente do Bob's, quando ele vier aqui, segunda-feira. Quarta-feira. Nessa quarta-feira, o quiosque, que fica de fronte, o Carrefour. E depois, na quinta-feira, já no horário do atendimento, já a partir das dez da manhã, direto. Exatamente. Quinta-feira abre dez horas da manhã. E não fecha nunca mais, né, Rogério? Porque é de domingo a domingo. E o detalhe é o seguinte, que com essa qualidade toda, o preço... Já que se está, digamos, com a concorrência também, um preço menor ou um... O que que acontece, Rogério? Os preços desse tipo de atividade, eles são muito parecidos. O que vale mesmo é a questão do sabor, da qualidade. E o que nós estamos implantando aqui, além desses equipamentos, é um nível gerencial de alto padrão. A Nani tirou, nos checklists, as notas de maiores excelência na gestão. Ela já é considerada uma expert na atividade, tá? Hoje já tem pessoas pedindo coisas pra ela. Hoje, no almoço, com o pessoal de operações, que era até pra eles estarem aqui, mas como eles estão agilizando as questões da loja, eles acabaram ficando lá. Ela fala de igual para igual, responde coisas que nem o consultor do próprio Bob's, às vezes, sabe. E isso faz com que nós tenhamos uma gestão plena. Uma coisa importante pra dizer, Rogério. O nível de segurança alimentar que nós estamos implantando é do mais alto nível. É muito importante isso. Eu quero que as pessoas conheçam a nossa cozinha. Conheçam o que nós estamos fazendo, que é realmente de alta qualidade. E o que nós estamos vendo lá, Rogério, é que nós... É uma montadora de lanches. O nível de maquinários que nós temos lá, realmente impressiona. Então, sobre a qualidade que nós vamos ter. E preço, que o Fabiano diz, o preço hoje sai de 8,90 reais. É coisa assim, é de comer um pastel. E tu vai comer um lanche. Aí tem a batatinha, tem mais os complementos, né. Mas o preço é muito competitivo. O cardápio, né, é bastante interessante. Vai ter essas saladas também, enfim. Completo. É completo. Tem de tudo, né. É importante também dizer, Rogério, que o Bob's é a primeira rede de fast food que tem... Você compra pelo celular. É a primeira rede no Brasil que implanta isso. Ou seja, você, quando compra pelo celular, pelo aplicativo, você não precisa ir no caixa. Vai direto retirar o lanche. E lá já diz o nome da pessoa. Tu passa no aplicativo, Rogério. Lá vai estar Rogério e com o pedido. Vai estar à disposição já a partir do dia 1º agora? Automaticamente. E as pessoas, inclusive, já podem se cadastrar no Bob's Fan. Entra no site lá, se cadastra no Bob's Fan, que tem desconto para todo mundo. É uma tecnologia fantástica e que as pessoas vão realmente gostar muito. A questão do sorvente, que já inaugura nessa quarta-feira. Só um detalhe na história. O Bob surgiu com uma sorveteria. O primeiro produto foi o sorvete, né? Exatamente. Uma loja de shakes. O criador do Bob's foi... Sim. Por isso que o shake do Bob's é comparado como o melhor shake do mundo, né? Incomparável. E ele tem uma tradição muito grande, né? São 65 anos de tradição nesse segmento de shakes. E muitas lojas são apenas lojas shakes. Não estou falando de quiosque, Rogério. Estou falando de ter uma loja de sorvetes. Isso acontece muito com o Bob's. Você fala um pouco da equipe. Inclusive, uma das metas do Bob's, no caso, das prioridades, é equipe motivada. E como manter a equipe motivada? Aí que está o nível de tu estar perto, Rogério. Por isso que nós optamos para cada unidade do Grupo Feltrin ter o seu dono, o seu gestor. A Nânia, minha esposa, é dona da loja de Caxias. O Eduardo, que é genro do Jean, o Eduardo Stockmos, que todo mundo conhece da mesa de centro, é o dono da loja de Bento Gonçalves junto com a filha do Jean, entende? Nós temos essa característica. É evidente que o Grupo Feltrin, ele tem todo o... Vamos dizer assim, a marca está sob o nosso guarda-chuva. Mas essas lojas estão sendo tocadas, para que as pessoas compreendam, com um dono, com uma dona. Em cada unidade, ela vai ter ali o nível gerencial de ter o dono perto. Isso não acontece na rede de fast food. Ou seja, o Grupo Feltrin também está inovando nisso, né, Rogério? No sistema de gestão. E isso está dando muito certo. Nós nem abrimos as lojas ainda, e nós já somos uma referência na companhia, como nível de gestão, nível de excelência no serviço, no tratamento ao colaborador, no acompanhamento de tudo. Então, nós estamos muito próximos. E assim, nós continuaremos com esse nível de gestão. E o nosso crescimento vai ser assim, olha. Diz uma pessoa hoje que está cuidando dessa loja. Mas, em seguida, essa pessoa vai cuidar de duas, três, em cima do guarda-chuva dela, né? Então, vai ser muito fácil. Bento vai cuidar de farroupilha, Garibaldi, uma par de Caxias. Caxias vai cuidar de Gramado, Canela. E essa pessoa vai se estender com uma loja, duas lojas, três lojas. Tudo sobre a nossa supervisão. No nosso planejamento estratégico, já tem isso, mais ou menos, mais ou menos não. Se está planejado já, nós, até 2019, o Grupo Feltrin vai ter dez operações da marca Bobs. Repete, até dois mil, hein? Até dois mil e dezenove, nós teremos dez operações da marca Bobs próprias. Fora aquilo que nós fizermos, parceria com outros em outras cidades e determinadas regiões. A gente está falando de Caxias do Sul e Guatimê agora, quarta e quinta-feira. Vou começar a falar assim, fica até, para não atrapalhar. Mas, digamos, a próxima cidade é Bento. É isso. Já estamos em reformas lá, né? Aquele ponto magnífico lá, né? Equipe treinando também, já há bastante tempo. Vai ser uma loja de rua, né? Em frente à prefeitura. As pessoas já estão identificando o ponto. É o melhor ponto comercial de toda a cidade de Bento Gonçalves. Aliás, os ouvintes de Bento Gonçalves podem até mandar um abraço para todo mundo. Dizem o seguinte, ó. Esse é um presente que há duas décadas já, Bento Gonçalves aguardava uma rede de fast food, por se tratar de uma cidade turística. Não existe cidade turística, Rogério, sem o empreendimento desse porte. E nós estamos dando esse presente para Bento Gonçalves também. Farrupilha, a partir de decorrer de 2018. Setembro. Setembro de 2018. Setembro de 2018. Estamos estudando o modelo, né, Rogério? O local ainda já tem? Ainda não, né, Rogério? Ainda não tem. O que acontece, Rogério? Existe uma questão muito pontual. O investimento nesse empreendimento, ele é altíssimo. Tanto é verdade que... Já fala valores ou não, Fabiano? É, mas assim, ó, tá, tá, é, todo mundo já sabe, mais ou menos. Uma loja custa em torno de um milhão e meio de reais, depois tem o quiosque e tal. É mais ou menos isso. Depende muito do que você vai fazer de reforma, que nível de equipamento você vai colocar. Mas esse não é o ponto principal. O ponto principal é de você ter dentro da sua cidade aquilo que ela comporta. Nós vamos trazer para Farrupilha o modelo que ela realmente precisa, entende? Então nós estamos estudando muito isso, mas importante, num ponto estratégico. Quando nós chegarmos em Farrupilha vai ser algo, um presentão também, porque é uma marca que todo mundo gostaria de ter. Toda cidade gostaria de ter. Hoje nós temos aproximadamente seis ou sete cidades onde o Bobs está instalado no Rio Grande do Sul. Então ter o Bobs numa cidade é um presente. Eu vejo isso em Cachoeira do Sul, que é uma cidade relativamente pequena. E toda a região frequenta o shopping Orlando por conta do Bobs. Então o Bobs realmente é um presente para a cidade. Eu acho que isso vira uma referência até a nível de trazer empresas, né? Vem uma empresa para se instalar em Farrupilha. O que vocês têm? Ah, nós temos o Bobs, temos isso, temos aquilo. É uma referência. Pena que muitas vezes a prefeitura não enxerga assim, né? Em que sentido? De facilitar alguma coisa? De agilizar? Isso nós precisamos de um programa inteiro aqui, Rogério, porque nós visitamos muitas cidades. Até te digo um dia que nós podemos falar sobre isso. Visitamos Gramado, né Fabiano? Bento Gonçalves. O Fedoca, até dá um abraço nele, o que tem nos recebido lá. Canela. Canela. Florianópolis. Florianópolis, o Giano Loureiro. Bento Gonçalves, o Pazim, pegou todo o secretariado. Garibaldi agora. Então, é uma coisa que talvez a nossa cidade ainda não esteja voltada para segmentos assim de comerciais. Bom, detalhe que vocês começaram essa história agora com o Bobs. E a gente nota que é um envolvimento assim muito grande. E só está começando, né? Sim, exatamente. Caxias do Sul inaugura a quarta, agora o quiosque, quinta loja. E depois já vem os outros municípios. Eu estou misturando os assuntos porque aproveitar vocês aqui. E o Hard Rock Café, em que pé está se fala, por favor. Eu só quero, antes do Hard Rock, uma coisa, Rogério, para dizer dos fornecedores. Quem fez a loja, quem fez a loja do Iguatemi Caxias foi uma empresa de farroupilha. A EWM, a empresa do Itamar de Favre e seus filhos. Eu quero dar um abraço para o Estevam agradecer. Mas por que eu estou comentando isso, Rogério? Tanto no Hard Rock Café quanto no Bobs, nós estamos visitando empresas para homologarem para essas grandes redes nacionais e internacionais. Porque o Bobs também é uma rede internacional. Ele tem em outros países também. E o Hard Rock Café nem se fala. Então nós estamos trabalhando, Rogério, vou dar um exemplo que é um nome que é fácil citar pelo poder que eles têm, mas isso serve para todo e qualquer outro segmento. Vamos citar a Tramontina. Nós estamos trabalhando para homologar a Tramontina para o Hard Rock Café para o mundo. Isso é muito importante. Ou seja, a Tramontina, com essa homologação, ela vai poder fornecer utensílios para todo o mundo. No Bobs nós já colocamos, né? A Tramontina já é para vender para o Bobs. Vamos falar aqui. Porque essas mega empresas, no caso, elas precisam, no caso, os fornecedores que sejam homologados. Isso, que tem que homologar. Por exemplo, fornecedores de exaustão. Nós estamos trabalhando com fornecedor local. Estamos desenvolvendo esse produto. Hortifruti Grangeiros. Vamos também fazer uma brincadeira com relação ao ovo. O ovo, o Bobs, é a única marca que usa ovo. Ouviu, Daniel? Brincadeiras à parte, eu sou um grande amigo do Daniel Bampi, mas está aberto para todas poderem participarem dessa, vamos dizer assim, dessa seleção e nós podermos... Quanto mais empresas nós homologarmos na nossa região, nós estamos melhorando a nossa logística, as nossas parcerias, né? E isso vai ser fundamental para o nosso futuro. Eu quero ser a pessoa que seja lembrada por trazer empreendimentos e levantando a questão de geração de emprego, de renda, para a nossa região. Mas é que isso é o mais importante. Para nós, a população, é interessante saber esse detalhe que a gente muitas vezes passa batido. O Grupo Feltrin chega, por exemplo, com o Bobs e em seguida com o Rádio Corto Café lá em Gramado e de tabela vocês estão colocando para vender, para ganhar, para gerar emprego muita empresa também, né? Eu não quero vender um vinho no Rádio Corto Café que seja produzido no Chile ou nos Estados Unidos. Então é isso que nós estamos trabalhando nos bastidores antes mesmo de inaugurar o Rádio Rádio Corto Café que, aliás, eu sei que é uma pergunta que você vai fazer, né Rogério? Mas já vou responder que essa ansiedade ela gera no Brasil inteiro. O Rádio Corto Café de Gramado ele virou notícia na Infomoney, na Veja, na Isto É, na Exame, né? Ela é um dos assuntos mais divulgados na questão de mídias. Então nós garantimos aqui que o Rádio Corto Café ele acontece em 2018 na cidade de Gramado. vai ser inaugurado em 2018, esse ano. Então nós estamos trabalhando... Apesar de toda a lista de obrigações que tem que ser colocadas, até o prefeito Fedoca falava que é cumprimentado que vocês aceitaram toda, que tem uma questão de segurança, questão ambiental, enfim, tem uma... Não, você imagina importar uma memorabilha de artistas internacionais para o teu empreendimento. Isso é nós que fazemos como franqueados, né? E isso leva um tempo muito grande e podem ter certeza, quem está nos ouvindo, Rogério, isso aqui está sendo dado de primeira mão, tanto os assuntos do Bob's como do Rádio Corto Café, nós teremos os empreendimentos de primeiro mundo. O Rádio Corto Café terá memorabilha incrível de artistas muito renomados, muito renomados. Será uma memorabilha diferenciada. O vice-presidente do Rádio Corto Café está nos presenteando com uma memorabilha inacreditável. Nós vamos ter tempo para falar sobre isso, mas é realmente um presente muito grande, não só para o estado do Rio Grande do Sul, mas para o Brasil, por se tratar de uma cidade turística e recebe o país inteiro. O presidente Fedoca falava, Jean, ele quer o Rádio Corto Café de Gramado, o melhor da América do Sul. O melhor, é, sem dúvida, e vai ser, viu, sem dúvida, e vai ser junho. Fabiano está com medo de dizer as coisas, mas vai ser junho, sim. Que vai virar um ponto turístico da região inteira. E com o vinho da nossa cidade, provavelmente. Vinho e champanhe da nossa cidade. Está bem andado já para isso. Está bem encaminhado. Está bem encaminhado. Só falando nisso de fornecedores aqui, o Daniel Bump está nos ouvindo e diz, estamos aqui na empresa ouvindo, e ele diz aqui, o ovo, o melhor alimento, está disponível aí. Isso aí, é isso aí. O ovo, ele é um alimento que realmente faz a diferença, ele tem realmente, vamos dizer assim, qualidades e nutrientes que são fundamentais para a saúde do ser humano. Então, o Bob está atento a isso também. O vice-prefeito de Caxias também está nos ouvindo, o Ricardo Fabris de Abreu, cumprimenta e diz para Caxias também, um orgulho para Caxias receber o Bob's a partir dessa quarta-feira. Muito obrigado, Fabris, e esperamos a tua presença lá também na quinta-feira. Bom, gente, seguinte, o que está faltando? Porque a gente tem muito assunto, e até agora, como acabou você na parede, fazer um programa aqui, um espaço especial de uma hora, sei que semana que vem, o presidente vem para cá. Marcelo Farrell, ele é o executivo do Bob's há mais de uma década, e é um dos empresários executivos mais renomados e mais importantes do país. E vai ser muito bom, muito produtivo ter ele aqui com exclusividade na Rádio Espaço. Nós estamos muito felizes, ele não visita, viu, Rogério? Não é a característica dele estar visitando lojas e pontos de venda, é realmente uma exceção. Mas vocês chamaram a atenção, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que o nível também de investimento que nós estamos fazendo na própria marca também não é o que está acontecendo no Brasil num momento de crise, de economia muito difícil. E a nossa maior felicidade, minha e do Jean, é realmente essa questão da geração de emprego, de fomentar a economia, de nós abrirmos fronteiras, de ter um plano de carreira, mas, acima de tudo, de movimentar a economia local. Falando nisso, de movimentar, vocês pegaram 2016, 2017, anos de... Os mais difíceis. Difíceis. E aí vocês investiram com esse mega investimento aí. Houve alguma dúvida? Nenhuma. Ô, Jean, vamos lá, vamos lá. Rogério, nós iniciamos nossas atividades, ramo de veículos, né? Todo mundo sabe. Naquela época faltava carro e nós pegamos esse nicho de mercado. Nos anos 2000, aí nós se voltamos para a construção civil, que foi o pulo da construção civil. E hoje o Brasil, ele está como se fosse Estados Unidos, em 1970, a nível de alimentação fora. Então o Brasil, daqui para frente, vai ser só isso aí, vai crescer muito nisso aí. Tanto é que nós temos o pessoal do Wizard, né? Que comprou agora umas marcas e tal, se voltando para isso aí também. Então nós vamos crescer muito nisso. Nós vamos poder gerar muito emprego e chance para o pessoal trabalhar. O que o Jean está falando é que hoje o brasileiro, 33% das famílias comem fora de casa. Nos Estados Unidos é mais de 50% e vamos chamar assim os olhinhos puxados, né? A parte oriental é 83%. Então esse é o segmento que mais cresce. Os grandes empresários do Brasil estão de olho também nisso, além da questão internacional de estarem de olho no Brasil. Mas esse é o segmento que mais vai crescer. E é importante aqui, Rogério, ressaltar. Nós, do Grupo Filtrin, estamos abertos para qualquer parceria. Nós podemos botar uma sociedade de uma loja em qualquer cidade, com qualquer grupo empresarial, com qualquer família, com qualquer empreendedor. E às vezes as pessoas podem querer entrar com 10%. Olha, eu tenho 150 mil, quero entrar no negócio com vocês e vou operar o negócio para vocês. Se ele passar no perfil da companhia e nós realmente homologarmos, ele pode ser nosso sócio. Não temos nenhum problema com relação a isso. Deixa eu aproveitar vocês aqui. O papo ponto alto é o Bob's, mais uma vez eu repito. Mas digamos, para 2018, setor imobiliário, Farroupilha, vocês estão em Florianópolis também. Florianópolis, eu queria agradecer muito. Nós conseguimos nos... se voltar para tantas coisas, sempre o seguinte. Florianópolis, nós temos o Marcelo Tissot, que é o nosso representante lá. Que cuida de todos os nossos negócios lá. A nossa retraguarda aqui, todo mundo sabe, o nosso financeiro, quem é, as pessoas. Então nós temos muito a esposa do Fabiano, a minha esposa, a minha filha, o Edo. Então nós trabalhamos muito. Chega, chega, fim de semana em casa é negócio, né? Então nós estamos voltados nisso aí, mas muito empolgados, o Eurogério. Então nós temos essa retraguarda muito boa. Agora, nós temos o maior investimento nosso, vai ser o Vegas Mauer, né? O shopping esse. Vegas Mauer Residência. Vegas Mauer Residência. Esse vai ser o pulo do gato. E estamos encontrando alguma dificuldade, que mais adiante nós podemos dizer se essa coisa não... Não sair. Não sair, a gente vai para outra cidade, que está nos oferecendo também bastantes coisas e possibilidades boas, né? Então vai ser um bom outro programa. Esse empreendimento, ele envolve, só para quem, para recordar, ele envolve, é um shopping... Um shopping e um residencial classe A. E mesmo prédio, um residencial classe A. Que fica nas imediações ali da Estação Ferre, que é onde tinha a antiga cooperativa do Poça Mai. O pessoal vai lembrar ali. É um ponto central fantástico e vai ser de grande visibilidade para a cidade também. E que vai ajudar quem está também visitando o nosso shopping center de atacado, para também ter um lugar para visitar, para comer. E nós estamos trazendo marcas importantes também. Além de dar uma guinada no visual dessa região aí, né? O centrão vai ser outra história também. Sem dúvida. Gente, muito obrigado. Parabéns, privilégio de estar com vocês dois aqui. Bobs, então, nessa quarta-feira... Abre o quiosque e na quinta-feira a loja. Para conhecer o sorvete nessa quarta-feira e aí quinta-feira a loja com toda essa tecnologia. E lembrar que a loja também tem sorvete, né? A loja na praça de alimentação, o quiosque é um adicional, né? Então, tem a loja de sorvete, somente sorvete, na frente do Carrefour. E na praça de alimentação, a loja completa, também com sorvete. Rogério, então, me permita aí agradecer. Por favor, vá lá. Especialmente o nosso time, né, Rogério? Toda a nossa administração, que eles foram fundamentais enquanto nós estávamos o ano de 2017 trabalhando nesses novos empreendimentos. Todo mundo segurou as pontas aqui, né? Tanto na Feltrin Imóveis, na Feltrin Empreendimentos, na Feltrin Incorporadora. O time deu toda a sustentação pra que a gente pudéssemos fazer os novos negócios. Agradecer aí a esposa do Jean, agradecer a minha esposa. A Nani realmente surpreendeu. Assim que possível ela vai estar aqui também, tá, Rogério? Que realmente ela tem muita novidade, ela sabe explicar muito melhor que eu muitas coisas. Vai estar anunciando muitas novidades aqui da marca. E espero que todo mundo me deem o feedback. Mas eu tenho certeza, Rogério, os nossos lanches, os nossos serviços são incomparáveis. Mas, experimente. Já na quinta-feira estreca o lanche pro pessoal adorar já de cara. A todo vapor. Peçam o artesanal, que é algo que a concorrência não tem. Experimente o artesanal, depois me mandem um atos. E a tua carreira segue também? Ou tu dá uma segurada? Não, não, segue firme, Rogério. Tem novidades aí. Também tem novidades sobre isso no decorrer do primeiro trimestre. Privilégios, Jean Feltrin e Fabiano Feltrin ao vivo aqui na Espaço. Gente, um grande abraço. Muito obrigado. Até a próxima. Sem Foto Novi.